Cavalo doido, o Sandrei, saque do Brisa, recepção Juninho de segunda, Brisa buscou, Sandrei levantou, vem o Brisa, Juninho defendeu de letra, defesaça, contra-golpe Juninho na paralela, foi buscar o Sandrei, vem embora, ataca, passou, tá valendo, Juninho levantou, vem o Rap, pingou de meio, foi buscar, o Brisa levantou de novo, tocou na fita, tá valendo, tem jogo, Rap. Juninho de segunda no meio, defendeu de novo o Sandrei, Brisa levanta, Sandrei, pinga mais uma vez de meio, cobertura, Rap levantou, olha o Rally, lá no fundo do quadro, tentou o Juninho, foi buscar o Brisa, Sandrei levanta, tá longe da rede, o Brisa passa, Rap, Juninho levantou, vem o Rap no Shark, defendeu, voltou, de novo o Juninho, Rap levanta, vem o Juninho pra ataque!